Fogo no parquinho em Fortaleza porque começou a quarta etapa do campeonato cearense na Match Beach Tênis. O evento reúne mais de 700 atletas, entre amadores e profissionais, numa estrutura que é acolhedora e diferenciada. Monique Vaqueira é a mulher à frente de tudo isso aqui. Pensou, idealizou e colocou a roda para girar. Gente, primeiro, muito feliz que vocês estão aqui. Primeira vez no Ceará. Isso é muito importante para a gente. Vocês são um canal que a gente torce muito que cresça junto com o esporte. E aqui na Match, a gente quis trazer nessa etapa uma experiência para ambas as partes. Para nós como arena, para o patrocinador, que é preciso ele ter uma entrega importante para o atleta. A gente precisou muito deles terem uma experiência. Você pôde ver aí nos nossos lounges experiências de comidas, a Granja Regina cozinhando ao vivo para a galera. Piraquê com todos os produtos. Fit Food. New Land, que é um grupo que traz quatro grandes marcas de carro. E os atletas tendo essa experiência. O nosso kit atleta, que foi o sucesso. Que você recebeu também a cesta básica do atleta, que o pessoal está chamando. Então é isso. E é muito importante para a gente também conseguir trazer as categorias subs, que são o futuro do Beach Tênis. E, claro, o nosso show do comandante com 84 anos jogando Beach Tênis e dando show em quadra. Muito feliz, muito feliz. E chama na bota! Um jogo exibição para lá de emblemático abriu oficialmente o campeonato. E colocou lado a lado pais e filhos cheios de histórias. Provando que o Beach Tênis, sim, é família e é para todos. Sempre um prazer, né? A gente poder ter essa convivência com o nosso pai. E esse momento aqui é um momento único para a gente, né? É um momento de curtir os seus pais, curtir a família. O Beach Tênis traz isso, essa democracia. É sempre emblemático o jogo com essas pessoas experientes, né? Que sempre influenciaram a gente a jogar tênis e aí agora migramos para o Beach Tênis, tanto eu como a Marília. O Beach Tênis está crescendo muito. Os principais países, como os Estados Unidos, Alemanha e Itália, estão praticando Beach Tênis. Eu acho que vai ser um jogo olímpico. Campeão de vaquejada, dava show em vaquejada. É mesmo? E a show de vaquejada? Queria só aproveitar e parabenizar toda a organização da Match Beach Tênis, da quarta etapa do Cearense. Monique, Eugênio, toda a turma, Rafael, vocês estão fazendo um grande evento, está muito bonito, muito bacana. A quarta etapa do Campeonato Cearense de Beach Tênis vai até domingo, dia 29 de maio. Para você ter todas as informações sobre o evento, é só acessar a página oficial da Match Beach Tênis no Instagram. Aqui, Janarouca com imagens de Josué Rabelo para o PlayBT, o seu canal do Beach Tênis. Aqui, Janarouca com imagens de Josué Rabelo para o PlayBT.